Fala pessoal, altarelojariaoficial.com.br, vou mostrar aqui pra vocês mais um modelo considerado de luxo, tá? Dessa vez o relógio Momo Design, o calibre do mecanismo é o 28-24-2, que é uma ETA, tá? Muitos dos relógios de luxo hoje em dia usam esse mecanismo, inclusive a Omega também tem vários modelos com calibre ETA, Longines também, entre outras marcas, então é um mecanismo aí de extrema confiabilidade e de uma ótima precisão, tá? Esse modelo específico ele tem a tampa traseira transparente, vou estar mostrando pra vocês, vou estar mostrando ele de todos os ângulos, ele é aproximadamente aí da década de 90, tá? Eu não cheguei a verificar o ano exato de produção desse modelo, mas é certeza que é da década de 90, então é um relógio aí considerado aí de qualidade excepcional, né? Você pode ver aí que um relógio que tem mais de 30 anos de vida e está em muito bom estado, tá? A coroa aqui na lateral também é uma coroa de rosca, com o símbolo aí da marca, a tampa traseira vai ser transparente, tá vendo? Com todas as informações, ó, suíço automático, e ali está a referência dele, ó, ali vai estar escrito Sapphire Crystal, vidro de safira, né? Modelo registrado, aqui vai estar a referência. MD-165, tá vendo? MD-165, mecanismo aí muito bacana, onde você consegue visualizar ele trabalhando, né? E aqui, pessoal, essa pulseira em específico, ela já foi trocada, tá? Só que ela foi personalizada, o que que é isso? A gente conseguiu fabricar ela com encaixe até o final. Então, a qualidade dela é a mesma qualidade da original de fábrica, só que como a original que veio nele estava bastante desgastada, a gente fabricou essa personalizada para ele, tá? Inclusive, se você tem relógios que precisa de pulseira com encaixe até o final, a gente consegue fabricar para você, tá? Entre em contato comigo aí no WhatsApp, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Ou você pode adicionar diretamente o meu número 169-8114-2823, beleza? Esse modelo aqui, ele tem uma camada anti-reflexo, ó. Você pode ver aí, ó, a camada anti-reflexo no vidro, fica bem bacana, tá vendo? Tom azulado, tá vendo? Vale lembrar que esse tipo de relógio é um relógio bom como investimento, né? Pelo menos se você quiser não perder o seu capital, esse aqui, se você comprar um relógio desse usado ou semi-novo a um preço bacana, é certeza de você manter o seu dinheiro, né? Eu falo isso porque tem muitas marcas que é igual carro, você compra, quando sai da loja já perdeu aí 30%, 50%. Se você compra um modelo desse aqui semi-novo ou usado, um preço bacana, pelo menos ele mantém preço e dependendo ao passar dos anos, ele pode se tornar mais colecionável e aumentar o preço, tá? Então, essa marca aqui é uma excelente opção pra se ter e pra se investir, tá? Ele tá escrito ali, ó, Made in Italy, ou seja, feito na Itália. Ele foi totalmente desenvolvido por italianos, só que o mecanismo dele é suíço, né? O design da caixa, a montagem, tudo na Itália. Por isso que tá escrito lá, Made in Italy, tá vendo? Aqui tem a coroa que é de rosca. Pra quem não sabe isso, você tem que desenroscar aqui, ó, pra poder ajustar a hora do relógio, ó, tá vendo? E ali você consegue visualizar uma rosca ali que trava, que evite que entre água no relógio. Ele tem também essa função aí de REC System, né? Onde você para pra poder ajustar mais precisamente a hora do ponteiro de segundo ali, né? E aqui você ajusta o ponteiro de hora em minuto, tá bom? Beleza? Então, nesse sentido, você ajusta o ponteiro de hora em minuto. Se você voltar ao estágio zero e puxar bem devagar aqui, ó, nesse sentido, você vai mudar o calendário, o disco do calendário aqui, tá vendo? Ó, valendo lembrar que pra usar essa função de passe rápido, que é a mudança rápida do calendário aqui, você é recomendado que você mantenha os ponteiros de hora em minuto no quadrante de baixo. Quando você coloca o seu dedo aqui, ele tá no quadrante de baixo, beleza? Seja qual marca for, se é um relógio mecânico, automático, corda, manual, é recomendado que você faça esse procedimento pra que o relógio continue pulando corretamente entre meia-noite e uma hora da manhã. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa demonstração. Depois que você ajustou o ponteiro de hora, minuto e calendário, você pressiona aqui de volta na caixa e gira até travar. Ou seja, até você não conseguir girar mais. Isso significa que o relógio vai estar vedado e você consegue nadar com ele, usar ele em piscinas, né? Se você não fizer esse procedimento aqui de vedação, corre o risco, bem provável, de entrar água no seu relógio e você acabar danificando ele. Então é de extrema importância que sempre que você for usar esse relógio, você verifique a coroa dele se tá travada na caixa, beleza? Já tem muita gente que tem relógio de luxo aí, esquece de fazer esse procedimento, acaba entrando água no relógio e o custo de manutenção em relógio de luxo, revisão em geral, é bem alto. Então pra evitar dor de cabeça pra você, é recomendado que você trave a coroa corretamente, beleza? Você pode ver que fica bem bacana no pulso aí, ó. As medidas, o restante da descrição vai estar aqui. Vale lembrar que apesar da pulseira não ser a pulseira original que veio com ele de fábrica, ela é de uma qualidade muito boa, coro bovino legítimo, e a gente aproveitou aí o fecho deployan, né? Onde vai ter a marca aqui, Momo Design aqui também, ó. Tá vendo? Apesar da pulseira não ser original, a gente aproveitou o fecho, beleza, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado de mais essa demonstração. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve lá no nosso canal do Telegram, onde a gente publica as melhores marcas pelos melhores preços com garantia máxima de originalidade. Beleza, pessoal? Então é isso aí, obrigado a todos que acompanham o nosso trabalho. Se você ficou comigo até o final, deixa a hashtag forte. Valeu e até a próxima!